A gente gosta pouco de notícia internacional, né, de fofoca internacional, mas a gente ficou triste com essa, né, um casal de margarina, se podemos dizer assim. A gente, e vamos incluir mais uma pessoa nessa tristeza, eu diria que Selena Gomez também ficou triste e preocupada, por quê? Acho que a Gabi sabe por quê. Porque foi ela que beijou o cara? Peraí. Pensa, Gabi, vamos lá. Por quê? Que Selena Gomez. Selena fazia chip com uma pessoa, que eu acho que você vai contar pro pessoal o que aconteceu nas redes sociais, não é? Ela e o Cris. O Cris Evans! É porque é o seguinte, o Matheus, ó como é que ele tá, ele já vem lá na frente, ele já tá avançado, já tá pensando lá na frente. O que que acontece? O Matheus tá dizendo aqui que depois do término, né, Gabi? A Shakira foi lá e parece que começou a seguir uns famosos, não foi isso? Tem uma história dessa aí. Ela levou, Cartolano, os fãs à loucura, porque ela foi e seguiu dois bonitões, o Henry Cavill e o Cris Evans, ele que já esteve envolvido com o Selena maravilhosa. E aí, o que que aconteceu? Quando Shakira, Hipston Lye, seguiu o Cris Evans, ele foi e seguiu de volta, minha senhora, meu senhor. Olha! Quando segue de volta em terra de rede social. Mas vem cá, significa pra você isso? Ah, eu acho. E aí, já segui a pessoa, assim? Ah, segui. Significa, significa, ó, ele olhou, tá solteira, ele também tá solteiro. E assim, Selena não aproveitou aí que o moço tava disponível, ele viu. Você já viu o waka waka? Shakira é Shakira, né? Como que é o waka waka? Waka waka. Waka waka, sei lá, eu só sei que ela mexe como eu gostaria de mexer, viu? Vocês estavam falando que o gato subiu pro telhado, mas na minha terra, lá no interior, a gente diz que, na verdade, o boi foi comer o pasto do vizinho.